E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Victor Thiago Nunes. Hoje vou estar mostrando pra vocês o meu novo apiário, gente. Dê uma olhada só na entrada dele aqui, ó. Um lugar muito preservado, muito bonito. Olha só pra cima, gente. Top, top do Goiás. Eu vou estar dando dica hoje, pessoal, de como vocês vão montar o apiário de vocês, tá bem? Então, escolha também, gente, lugares preservados, gente. Longe de plantação, a melhor coisa que vocês fazem, longe de plantações de soja e de milho transgênico, que são tóxico, o pólen são tóxico para as abelhas ápices, gente. Então, aqui vai ser o local onde vou estar passando todo dia pra mim ir no meu apiário. Olha só, gente, que lugar top do Goiás. Tudo preservado, a natureza aqui é densa. Agora eu vou estar chegando ali no apiário e vou mostrar o meu apiário pra vocês, um novo apiário. E vou estar indicando também alguns procedimentos que vocês devem ter quando vocês montarem um apiário para vocês. Beleza? Vamos lá? Agora eu virei motovlog, hein? Fala, galera. Cheguei no apiário aqui. Dê uma olhada na vegetação. Vegetação rasteira. Um lugar muito bom, ó. Muito preservado. Procura isso, gente. Lugar onde tem muita aiva e onde seja preservado, gente. Longe de plantação. Porque eu vou te falar, hein. Esse plantio de soja aí tá acabando com as abelhas. Tá morrendo de montão. Prantio de soja e plantio de milho transgênico, gente. O milho transgênico, eu vou te falar, ele é um dos piores. O pólen dele é tóxico para as abelhas. E quando você abre a colmeia, ele ataca o sistema nervoso das abelhas. As abelhas vão tentar voar e elas não conseguem. Ela cai no fundo da colmeia, fica girando, rodando, rodando, batendo asa até morrer, gente. Vou chegar aqui no apiário. Bom, aqui é o meu apiário. Já trouxe duas melgueiras pra colocar em duas colmeias que já é bem forte. Trouxe também uma caixa com cera violada. Essa cera violada aqui é nós mesmos que faz, gente. Nós temos uma associação. E eu vou também, vou tá fazendo um vídeo também, gente. Mostrando como a gente faz essa cera violada. Tem muita gente que não sabe. Essa daqui, ela é 100% cera mesmo, gente. Da abelha. Porque em algum lugar a gente compra, principalmente em casas de produtos agrícolas, a cera que eles vendem é com parafina. E essa cera nossa aqui, ela é 100%. A cera com parafina, da maioria das vezes, pra quem tem o selo do CIF ou CIE, é reprovada, gente. Essa cera de parafina, ela contém algumas químicas no meio. Aqui é o meu novo apiário. Como vocês podem ver, tá sem tampar. Ela está toda descoberta. As telhas estão aqui. Trouxe hoje. Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês. Quando vocês amontarem um apiário, procura um lugar que bate sol e bate sombra ao mesmo tempo. Por quê? Um lugar muito fechado vai atrapalhar as abelhas a trabalhar. A gente tem... A gente quando passa uma abelha pra colmeia, a gente põe a caixa, a gente quer o quê? Facilitar o trabalho dela e facilitar a produção. Todo mundo coloca uma abelha na colmeia pra produzir mel. Ninguém passa uma abelha pra colmeia pra não produzir mel. A gente quer que produza. Então, vocês têm que limpar. Então, gente, vocês têm que limpar a saída de voo. A saída de voo das colmeias tem que estar 100%, gente. Limpa. Elas têm que ter lugar pra sair e pra entrar. No caso, como eu falo saída de voo, você tem que desmatar um pouco assim a frente das caixas. Eu já fui em apiário, gente, que o pessoal coloca as abelhas dentro da mata. Rapaz, eu já vim de abelhas rainha virgem pra eles. A bichinha saiu pra fecundar. E quando voltar, não achar mais a caixa, não achar o local. Aí, quando a gente voltar no apiário, abre a cometa sem rainha. Por quê? Muito fechada a frente. Então, desestampa, deixa a saída, a entrada de voo e saída da abelha livre. Isso é uma dica. Outra dica que eu quero dizer pra vocês. local onde tem um acesso mais livre. Onde você pode ir de moto, pode ir de carro. Fica muito mais fácil pra você colher o seu mel. Deixa eu dar uma afastada aqui, que essa abelhinha tá me rodeando já na cara aqui. Eu tô sem macacão. Bom, pessoal, outra coisa que eu também quero dizer, evita de colocar colmeias no chão, em cima de tijolo. Coloque ela pelo menos, pelo menos 50 centímetros de altura. Nem que seja que nem eu fiz aqui, são todos cavaletes de madeira. Eu não fiz investimento grande em aqueles cavaletes de cano PVC, cimento e vergalhão de soldado. Porque aqui eu não tenho problema com formiga e nem outro tipo de inseto. Mas, a única coisa que eu já vi aqui atacando abelha, uma vez eu deixei uma colmeia no chão. Uma não, três. E eu via muito, muitas fezes no chão com abelhas mortas, gente, dentro. Aí eu vim de noite no apiário. A única coisa que eu achei e que tava comendo as abelhas, era a rã. Tinha três a rã, rapaz, um tamanho. As bichas tava gordas, tanto com meia abelha. Então evita colocar colmeia no chão. Então agora eu vou tá abrindo algumas colmeias aqui. Só que eu não vou fazer o vídeo de eu abrindo elas. Eu vou tá colocando também as teias, eu vou tá tampando elas. Então fica a dica aí, pessoal. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. Deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Dê uma forzinha pra gente. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, galera.